Nós viemos para a primeira reunião da instância regional 5. Como sempre, tudo muito bem organizado, as perguntas muito claras e a gente sempre tem a liberdade de expressar o que a gente pensa, sem prejudicar ou sem ofender ninguém, mas dentro do limite do possível, nós somos todos ouvidos, todos bem atendidos e a expectativa é que nós fortalecemos uns aos outros para uma reparação justa e breve. A reunião foi muito aproveitosa e esse fortalecimento na busca da reparação é muito importante para toda a região nossa aqui, a gente se organizar para buscar essa reparação que afetua a vida de todos os municípios que estão envolvidos na região 5. Realmente, a gente foi bem aproveitosa e estamos aí aguardando que as EFIs continuem junto com a gente, porque sem elas a gente não tem perspectiva de proceder. A instância regional foi criada para unir as pessoas, porque como o lema é sem participação, não tem reparação, juntos, no mesmo propósito, eu tenho certeza que nós vamos conquistar nosso objetivo. As pautas que foram colocadas aí, né, as que precisam ser discutidas mesmo e se organizar, né, e a gente tem que fortalecer, né, como o LEP colocou aqui, a gente precisa muito dessa assessoria aqui, né, que é uma TI, porque sem ela fica difícil para a gente caminhar em busca dessa reparação, né. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma